Fala galera, estamos descendo aqui a Serra do Estefão Seja bem-vindo a nosso canal de Televog, canal simples Temos MT-03, Renegade e S10 galera, eu filmo tudo no meu dia a dia pra vocês Seja bem-vindo, vamos lá Eu não ia filmar a volta não, como sempre eu penso isso, né? Mas, muito legal, ó Uma rua de pedra aqui, areia, descida Tá, eu, Gessé, o Álvaro Duas CB600 Uma Ronald Entre elas, né? E a CB Twister do Isaac Descendo aqui com o Maurício, Serra do Estefão Essa noite, né? A gente vai ter uma camada, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respeitinho ali era bom. Respeitinho ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aniversário é aniversário a gente paga. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Beijo até o final e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. E aí 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 E aí